Leal seria aquele que vai comprar daquela empresa independente de qualquer coisa, tá? Então, essa questão do relacionamento é isso. Eu vou procurar maneiras de me relacionar com esse... O que é que é que é a diferença? É impressionante. Depois é que eu fui entender esse fenômeno. Eu vou ter que vocês verem aqui, tá? Duas, duas...